E quando eu não te responder Ou quando só falar no bem Onde eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se o mundo só tivesse eu Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando eu não te responder Ou quando só falar no bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se o mundo só tivesse Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Oh, vamos lá Alô, Caio Cades O melhor do Brasil, viu? Tamo junto e misturado Alô, Oscar Geno e Sá Toda turma, amor Deus abençoe vocês Olha a pegada do Raquel Música Música Música